oi gente do youtube aqui é quem fala do time animais br e eu quero falar pra vocês que me desculpem por não postar vídeos é porque não tinha internet sem internet não posso postar postar vídeos e aí também não consegui jogar os meus jogos também que é com internet né então a única coisa que eu pude fazer é ficar desenhando mas quero que vocês me desculpem por não ter postado é que minha mãe não tinha dinheiro pra pagar internet e então a gente ficou sem internet então só agora minha mãe conseguiu pagar e agora hoje estamos com internet então me desculpem mas sério me desculpem mesmo eu fiquei sem internet então espero que vocês me entendam tá e vou ver se mais tarde ou agora depois eu poste eu vou ver se eu posto algum vídeo pra vocês tá não sei lá ah e uma vez também também eu não consegui postar o vídeo do especial de halloween tá então eu não sei se eu posto um vídeo de halloween acho que não vou postar tá um vídeo especial de halloween porque já passou o halloween então não vai adiantar então vou pensar alguma coisa pra postar pra vocês tá era isso tchau